E uma das maiores feiras da nossa região é essa, Surubim Agreste do Pernambuco Aqui você encontra todo tipo de animais, mas nesse vídeo o canal não fique parado Vai dar uma volta por dentro na parte dos porcos Pesquisa de preço, conversar com o pessoal porque de repente você quer comprar um porco bom Seja para o abate ou igorda, então passa aqui A feira aqui começa na madrugada, a partir das 2 horas da manhã o pessoal já está chegando por aqui Pois é, e aqui é assim, você que quer comprar um porco novo Aqui tem de todo o tamanho, para que você escolha de toda a raça, não é meu irmão? Naldinho, né? Seu Naldinho, hoje tem um porquinho bom a partir de quanto? A partir de 150 dá para levar um porco bom, para o engorda Ou até mesmo para a reprodução, né? Qual a raça que você tem aqui? Seu Naldinho, você faz essa feira há quantos anos? Há 50 anos Há 50 anos que vende porco Vende outros animais também? Vende de gado Vende de gado, agora só para o porco, né? E você cria porco ou compra? Eu crio porco Tem que criar e comprar, né? Quando aparece, né? Seu Naldinho, feliz ano novo para você, viu? Que Deus abençoe É isso daí, pessoal Nós todos Vamos embora Aquele também é seu, seu Naldinho? É seu, mas está vendido Está vendido, né? Mas foi seu? Foi Vendeu a quanto uma lei? Vende a... A 300 Se você quer mais novo Aqui tem Se quiser um porco mais desarnado Aqui também tem Foi 670 Aqui já dá para o abate, já, né, meu irmão? Se quiser, você vai A partir de 400 reais, né? Dá para achar um porco bom, né? Por aí? Dá E tu vende porco aqui há muito tempo? Um bocado de tempo Um bocado de tempo, né? Se tu não quiser comprar um porquinho bom aí Para matar agora no final do ano, né? Amanhã já tem Aqui tem Meu irmão, quanto é que está custando esse daqui? 450 450 Dá quantos quilos? Dá quase 40, né? Dá uns 35 por aí, não dá, não? É, meu irmão, obrigado aí Feliz ano novo para você, viu? Igualmente É, isso daí, pessoal É, o pessoal bom da feira dos porcos de Surubim Continuando ainda por aqui E aqui chegando aí, ó É, no ponto do Edvaldo Edvaldo que vende porco por todos os cantos Então você quer comprar um porco bom aí Procura sempre o Edvaldo Edvaldo nas feiras tem Só desse jeito Ou melhor ainda, né, Edvaldo? De todo jeito que você quiser Edvaldo, aqui são quase tudo o mesmo tamanho, né? É Pedindo quanto um pelo outro aí, Edvaldo A 550, né? A 550 Que pouco aí dá 40 aqui de sobrando, não dá, Edvaldo? 40 40 35 aí, ó Tu deixa contato para vender para o telefone Ou só aqui na feira? Só aqui na feira, né? É, valeu, Edvaldo Aquele abração, né? Feliz ano novo para você, meu amigo Tamo junto E aqui mais um porco bom, né, meu irmão? Aí, né? Todos os quatro aí são seus? É Todos os quatro Esse é o quê? Dá mais de 50 quilos tranquilamente, tá? Ah, dá Tá pedindo quanto um pelo outro aí? Tá pedindo a 8,7 A 8,7 Tá bom o preço, hein, meu irmão? Quanto é que tá na perna, no cabelo hoje? No quilo? A 15,4 A 15,4 Deu uma aumentada, deu? É o preço mesmo, né? É Obrigado aí, viu, meu irmão? Então é isso daí, pessoal Feira dos Porcos de Surubim O rapaz aqui com 5, né, meu irmão? 5 porcas, são toda fêmea misturada, né? Pedindo quanto um pelo outro aí? A 7,150 A 7,150 É, rapaz, aqui tem preço, hein? Então, se você chega por aí A gente tá ficando por aqui Feira dos Porcos de Surubim Então, se você quer comprar Um porco bom E é dessa região próxima Dá aquela passadinha por aqui, hein? Vamos junto Obrigado a todos vocês Ao Esperanto A galera aí que Ficaram conosco Durante todo o ano Que em 2023 Venha aí cheia de muita paz Saúde E sabedoria, hein? É, valeu, meu irmão Tudo de novo